É o fogo da paixão, acendendo o coração, e o que nos faz viver, é o nosso amor, sol de cada amanhecer, é o nosso amor, que me leva até você, é o nosso amor, é o nosso amor, o desejo mais que é, é o nosso amor, gostoso com o sabor de Deus, é o nosso amor, que me leva até você, é o nosso amor, nosso amor é natural, não existe nada igual, é uma guerra de prazer, faz a gente enlouquecer, é o fogo da paixão, acendendo o coração, e o que nos faz viver, é o nosso amor, sol de cada amanhecer, é o nosso amor, que me leva até você, é o nosso amor, o desejo mais que é, é o nosso amor, gostoso com o sabor de Deus, é o nosso amor, que me leva até eu ser, é o nosso amor.